Bom dia, alvorecer! Hoje é domingo, dia 5 de maio. Ah, as paixões dos novos inícios, a vontade interna e chamativa de uma nova jornada. Seja lá o que for que seu coração vem me pedindo, atenda. A paixão conecta o nosso chacra cardíaco ao sacral, o amor e a vitalidade. E essa vitalidade que nos move, porque ela é o combustível que o nosso ser precisa para que com entusiasmo vá em busca do que o coração está apontando. Olha que poderoso que é isso! No dia de hoje, ambos esses pontos importantes do ser lhe movendo, pedindo para ir em frente, lhe dando toda a força do universo para isso. Olhe para si e se reconheça como a sua própria mentora. Tem tanta inteligência em você, tem tanta capacidade, tanto aprendizado, tantas experiências já vividas, erros que já cometeu e que não irá mais cometer. Então, realmente se abra as novas oportunidades e use todo esse fogo da paixão para manifestar em sua vida o que tem feito sentido para o seu coração agora. E não importa se essa jornada será longa ou será curta, se será duradoura ou não. Não subestime o poder da sua bússola em lhe guiar, porque independente do que você vai encontrar lá na frente, isso lhe levará cada dia mais perto da sua realização. Curta o prazer de se aventurar. A vida é realmente essa grande aventura que tanto nos ensina e molda. E essa é a verdadeira riqueza do encarne. A afirmação de hoje é Eu me torno mestra de mim mesma e sigo a minha paixão. E a meditação do portal Alvorecer, indicada para hoje, é Restauração do Campo Eletromagnético. E o cristal de conexão do dia é a Selenita. E um lembrete, estamos com as inscrições abertas para a jornada do amor. Trabalharemos muito com cura espiritual e energética nessa jornada, para te dar ainda mais força e ferramentas para seguir em busca dos seus sonhos e realizações. Iniciamos no dia 19 de maio. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã. Um beijo e até amanhã.